Hoje eu tô aqui no canal da minha mãe pra gravar um vlog com ela, eu tô aqui com meu namorado Oi pessoal! E a gente vai fazer um vlog aqui no canal dela, comprando algumas coisas aqui no centro que ela pediu E é isso, acompanha o vlog Essa aqui é a praça do Palocetúbal, que é, fala, a praça do Barão Que é o Barão Ali, a escola Barão Aí falam que aqui é a praça do Barão Essa praça é muito bonita Nessa praça aqui é onde a gente ficou pela primeira vez Não, ficou não, a gente tirou a primeira foto Nossa primeira foto Mas tá mostrando onde a gente ficou pela primeira vez também É Mostra, né? Onde a gente vai deixar aqui no cantinho da tela é essa foto pra vocês Que a gente tirou na primeira vez Na primeira não, na segunda vez que a gente viu E a nossa primeira foto foi bem aqui, ó Aqui, ó, onde a gente tirou a nossa primeira foto Aqui é a árvore de Natal Aqui é a árvore de Natal, que as turmas vêm aqui no Natal No ano novo também tem gente que vem E agora a gente vai pra outra praça Onde nós se viu pela primeira vez Aqui tem uma choperia que a gente veio comer na primeira vez que a gente veio se encontrar Que é lá na frente, eu vou mostrar pra vocês Nós não temos a foto mais, mas é bem aqui, ó Nessa choperia aqui, ó Aqui se chama Leão, o nome dessa choperia aqui É muito gostosa de vir aqui Eu gosto bastante daqui Tá indo na Patricinha, que é uma lojinha de maquiagem que eu gosto de ir Não vende só maquiagem lá, vende coisa de cozinha Vende tudo, eu vou mostrar pra vocês ali Mas tá quase chegando Eu ia pegar uns cílios, aqui, ó Os cílios aqui, ó Eu vou pegar uns cílios Qual que eu escolho? Qual que eu tinha falado que eu ia pegar antes mesmo? Esse daqui Esse daqui não era, amor Esse daqui é muito grande, né? Gente, eu não gosto de cílios muito grande Eu gosto de... De mais ou menos Nem tão pequeno, nem tão grande, sabe? Eu já peguei esse daqui, ó Mostra os mais detalhes Eu já peguei esse daqui pra fazer esses cílios em casa também Essas nossas compras Agora nós estamos sentados aqui na praça Praça do Museu E eu vou mostrar aqui pra vocês umas coisas que a gente comprou Foi pouquinha coisa, mas... Eu peguei... Eu mostrei pra vocês lá que eu tava escolhendo os cílios Eu peguei desses cílios aqui, ó Que é da Sabrina Sato Muito lindo Eu amo usar cílios postiços Aí como eu tava sem cola De cílios Eu comprei essa daqui Que já vem o aplicador junto Que é da marca Lua e Neve Essa lojinha, gente É tudo lojinha de 4 reais É tudo 4 reais as coisas de lá Aí nós passou... Eu tô sem aliança Porque eu perdi a minha aliança, né? Dada Aí... É... Nós passou e pegou uma aliança pra mim ficar usando, né? Até... Eu vou mostrar pra vocês o que é Tirou pra vocês É aliança de noivada É aliança de noivada Eu uso o número 16, puxa aqui Eu achei ela super bonita Eu gosto de aliança fina, gente Ó, deixa eu focar... Eu achei ela bonita É pra usar... Tipo, até nós pegar uma nova E é linda, né, gente? Foi bem baratinho também Agora... Nós tá indo lá no cabeleireiro Que ele vai cortar o cabelo dele Que tá super alto Olha o tamanho disso que tá Tá bonitinho, ó Aí nós vai gravar mais um pouquinho pra vocês Tá indo lá no... Na onde eu corto o cabelo Que é lá no amigo dele Tá bonitinho aqui E depois eu mostro mais coisa pra vocês Agora nós tá aqui na mão Depois eu mostro mais coisa pra vocês Gente, agora já tá de noite Nós já fizemos tudo que a gente tem que fazer Tá escuro porque a gente tá... Não tá embaixo do toste Mas a gente passou... No meu cabelo O Hevers cortou o cabelo Depois... Amanhã nós coloca uma foto melhor Que agora tá escuro Mas... A gente comprou... A gente foi no mercado e comprou algumas coisas Comprou chocolate Comprou desodorante Umas coisas que tava precisando Que o Hevers tava precisando E a gente acabou de comer um pastel aqui, ó Que eu mostrei pra vocês Pegou... Não vai aparecer... Aí, ó... Comprou... Gilete... Gilete Dois desodorantes E o que mais? E duas barras de chocolate Um dos barras de chocolate que nós já tava comendo Que nós já tava comendo Que nós já abriu já Um branco... E o outro... Meu, comendoim que eu amo E um refrigerante que a gente vai levar embora Porque sobrou do pastel E a gente não bebeu tudo Então, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Gostadinha? Eu já mostrei Eu já mostrei Ela é na frente Espero que vocês tenham gostado Agora a gente vai embora A gente vai embora dormir Que o Hevers tá meio... Passando mel Mas a gente vai embora agora E outro dia a gente volta com mais um vlog pra vocês Tchau, tchau Tchau